Meu amigo e minha amiga, hoje aqui nós vamos falar do dia que os MCs fizeram a batalha tremer, véi. Cê tá doido? Muito obrigado pela sua presença aqui. Desce o like aqui pra fortalecer, né, mano? E nós queremos dizer pra você que se você quiser receber um salve também, você pode deixar o seu nome aqui nos comentários e pode ser que a gente mande um salve pra você, certo? Só que agora a gente vai ver os MCs que fizeram a batalha tremer o chão aí, porque tem punchline que sente mesmo no coração. Coração treme, o chão treme, o microfone. Então bora de vídeo aí e no final vai ter salve, né? Corpão! 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 Prov! Fol! 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 Só nesse vídeo pesado, eu chego no fozinho da favela e hoje eu ganho desses dois e essa leste vai virar matéria. O cão prayed igual do rival, tá ligado e radiante. E os moleque é tiradentes, é desenrolo no funk. Então toca esse funk, que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro e leva o chute do Hulk E mais em 3, 2, 1, 3 Você percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando algo Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Você percebe que agora é ideia Você tá ouvindo o funk só porque é da leste E você quer conquistar a plateia Pô, eu falei que vai te pico Mas cê não difuso o novo Hoje cês pede pra mim E cês vai babar meu ovo Só que eu vou pegar o meu copo Que a investe demora Batalha da leste foi igual da leste Pau chegou e tá saindo o furo 3, 2, 1, rima! O meu nariz tá quebrado Esse é o enredo Mesmo com o nariz quebrado Eu sinto o seu medo Ei, cê sabe como que faz meu camarada Cê tá pronto pra tomar porrada na tua cara Não vou encostar mal em você camarada Faz hoje um saco de banha Vira saco de pancada E é tudo nosso Eu tenho a fé em Deus Ele vem em tudo ponto Cala a sua boca Eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada Vai pra fora do que sóbando Essa é a intriga Pago o aluguel de rima Pro senhor barriga O senhor barriga demorou Não aniquila É que do rap é O mais sabe da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase Ó o cheirinho do favorito na primeira fase Amigão A vida não é teresine Então agora você não venha concorrer Aprende saco de... Ok, 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 ok É ciúme do seu tio Eu já vou fazer meu free Chego encaixando mano Eu já vou admitir Incerteza na minha frente Ser o pré-valença Você só é importante No inferno da sua capô Yeah, 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 yeah Então eu sou mais consciente Ficou no três Dois Sozinho Precisa do gordão A rima é o seu caminho Ou cante sem ele Pra mim você é o menininho Pra ele entrar pro seu trio Você mostrou o anel pro amiguinho Pena Ei 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 Hein Ei Hã Ei É Ei Esses dois aí, veio de blá, 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 blá Pelo visto eu tô no trio que cês querem arrimar Pelo visto ele precisa e teve que me chamar Se fosse a cara de São Paulo, cê tava no meu lugar Tô fazendo rap agora, para com a gracinha Que tá no seu lugar, eu tô fazendo a minha Olha pro meu trio, dois binotauros Dois representantes nacionais e o próximo de São Paulo Você disse que eu preciso do Prado pelo amor Olha quem tá me julgando o WM Cover do Salvador Cê é imaturo, cê não foi pro nacional, tá querendo pra teu futuro Só eu que volto, fica sossegado Porque fã da Miguel, porque depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a generidade do que zé Tudo bem, sabem que isso é normal, isso é neto Enquanto você assistia a Aladdin, eu assisti o DIN ganhando o nacional Não é muito bem que eu ganhei só que eu senti É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção, cê tava menos de ganhar Na minha, eu tava vendo o Coel perdendo Porque eu quero ver esse tempo em dedo Sabe pro cabalho, eu tô te matando Já que assistiu o DIN, cê é o campeão Nesse ano assistiu o JP ganhando Tudo bem, cê tá ligado, meu mano, o cabalho aqui, mas você não consome Cê viu o Coel perdendo, ele perdão e me ensinou, eu vou lá, honrar o nome Mano, cê tá ligado, mano, que esse é o seu fim Cê viu o Coel perdendo, hoje eu vejo cê perder pra mim Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo, você manda a rima que você tá mandando Há cinco anos, quando a batalha era na placa Eu tô ligada, cê tá ligado, cê tá ligado, cê é aluno Cê quer representar o nome do Coel, mas cê não tá representando o meu do Bruno Aí foda Cê tá ligado, cê tá ligado, que é poesia Ele falou que eu sou o JP, vai convite, você não tem sintonia Claro que eu amei a vitorinha, cê tá ligado, meu mano, que agora eu deixo um rastro Há, tem o nome da região por causa da sua mãe, mas não agradeço, eu sou seu quadrasto Manda pra lhe tudo, até que é uma garotinha que ocorra Esse aqui é o JP, é o novo irmãozinho do Apolo Manda pra ver o que me consolou Cê vai entender que eu vou mandando nesse flow Que toda vez que o Dudu abrir a boca e esbraveja Ele babar tanto que já me alagou Foda-se a praia, eu tô na minha laia Tá ligado, o truto aqui é aqui, nós na macalha Há, viver pouco como rei ou muito como Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos, ainda não sei como é ser um mané Tem 18 anos, e olha tudo que eu conquistei Fala pra galera de São Paulo, isso não é viver como rei Foda-se o seu prédio, acho, sou a cidade cinza, um tédio Ah, achou praia maneira, eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham, tá ligado que eu vou explicar porque esse é o legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem, respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do bão Ih, quem falou de você, você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha Já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah, você é a defaulcou louca Eu não seguro a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão, eu não seguro a palavra Eu esbanjo tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por que? Não tem um papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a míngua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Ah, então Já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Quer você pra dar esporro Nenhuma vem me dar esporra Dudu, faz favor Desce do pedestal Pode crer, pode crer Então já volto E me revolto No momento que eu vim pra te bater Você pode ser Mohamed de Salah Mas essa porra não vai arrancar grito Tá nos meus pés Eu sou Moisés Virei o novo príncipe do Egito Uou! O que você tá sendo frio? Sua cabeça vai parar no pio Esse magano tá muito sadio Príncipe do Egito Assim que você se esperça Você vai parar na espada Que eu sou o príncipe da peste O martizinho te apaga Na verdade você é Egito Tá larico Tu é uma praga Ele não tem espada Ele tem uma adaga Fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras cravam na sua mente As suas vão com o vento E pelo visto você tá atrasado Tá preso dentro das areias do tempo Pelo visto você tá preso na Globo e não é ocular Uma vizinha chega te matando Com a minha bala eu vou acertar Já que eu falei de Globo O band fica louco Você tá preso numa parabólica Você falou de palavras ao vento O meu sentimento Energia eólica O que? Eu vou fechar com o martin vai bater no chifre Pode ter certeza duta que eu vim pra amassar esse MC Quis rimar com o martin vai virar com a faxu Mas nem numa hidrelétrica eu vou furar com a faxu Você vai pra lona Hoje você entra em coma Na verdade eu sou o Robert Lewandowski Barcelona Sua esquerda tá marcada Sua direita tá quebrada Aí amigo Na moral você entrou no perigo Quebrei sua coluna Alguém traz uma maca Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha Você é a Rafinha Aí vai buscar um gatorante pra mim Você é uma chacota Ele é a dança do pombo Só que o martin tá aqui nessa pista Cê não tá reconhecendo o bigodinho Pegue o pombo De que vigarinha Pode deixar que o martin já tá fazendo a rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso no meu testo Cê não é o Penelope Minha vida é charmosa Uau, essa foi incrível Você tava até mandando um flow legal Mas tá te faltando combustível Ele falou que é o Dick Vigarista O seu treinador vai jogar toalha Então hoje você pode me chamar de Mantle Eu roubo o seu flow e fico com a medalha, medalha Pode ser minha curva Eu vou te trissudar Pra você ponto final Pra mim é vírgula Cabelo do Havaianos Esse é teu fim Desenrola Bate e te jogo no caixãozinho Do trap moleque você tá ligado que eu chego rimando aqui eu sou vazio Veja como é que Em cima do beat eu vou fazendo no Rio Cê tá ligado Cê tá ligado? Cante cê vazio Isso não é ponto final Jack Frosty é ponto frio É ponto frio Tá de brincadeira Te bato ganho cinco mil e encho a geladeira Aê vou no caminho Já que eu sou pra mim Já que eu sou Havaianos Eu vou te estancar no passinho Tudor Cê tá ligado por dentro de um ramos Cê tá ligado que eu vou rimando tipo assim Foto frio né meu mano Hoje, parabéns esse filho A dançarino de Tik Tok Nessa ação, olha pra cara dele Ele é um malvadão Aê Cê não em praça Eu vim com essa camisa O S tá em casa Uma salva de palmas Família Acessando a nossa lista dos salvas aqui Porque a gente tá aqui pra fazer vídeo independente Do que os outros falam Por isso que primeiro aqui o salve vai pro Gustavo Alan, cê é doido hein rapaz Vamos logo que a gente vai seguir com a nossa fé acesa Como se fosse uma tocha Logo depois dele aqui, o salve é pro Diego Rocha É véi, aqui a gente já pega Manda o salve e o que não presta A gente já pratica o desapego Olha aqui o terceiro salve, foi até um susto Que é pro Eita nego Muito louco, obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação